Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo pra mostrar pra vocês que as coisas com lactose é o mesmo, o gosto das coisas zero lactose são muito gostosos porque tem gente que acha que leite ou alguma coisa das coisas que são zero lactose tem gosto ruim olha gente, esse iogurte aqui é zero lactose vou provar pra vocês verem é muito bom, gente, olha, é de morango e ele é muito gostoso, gente, você tem que provar e os leites zero lactose tem o mesmo gosto do que o leite normal então, gente, porque tem muita gente que acha que tem gosto diferente até eu mesma achava, né? achava que tudo zero lactose era ruim achava que tudo zero lactose era ruim achava tudo, 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 tudo depois que eu provei, é maravilhoso maravilhoso eu adorei, eu adorei aí eu comecei a beber porque pra falar que não gosta tem que provar, né mãe? então, é isso pessoal um super beijo e tchau até o próximo vídeo tchim tchim saúde, bye bye